Chegou a hora, agora a gente vai ver se a teia gruda no tiro da Rocket 3, 2, 1 e... Vamos nessa Caraca! A gente consegue ir pelo mapa inteiro Tá vendo isso, João? Nossa, eu caí Ah, eu caí também Ok, confirmado Que doideira! Esse foi um dos 50 minutos que a gente vai fazer até o final desse vídeo Então antes só verifica aí se você é inscrito no canal Let's go pro segundo Só que bora dar uma olhada no que que acontece Se a gente for em direção ao tornado usando uma galinha E ela simplesmente nos abandonou Ela ficou pra trás Ela nem se move do tornado, velho Ela nem se move? Olha isso! Essa eu tô curioso Agora a gente vai ver se a fogueira cura o carro Eu caí tá 560 de vida Liguei a fogueira E nesse exato momento ele está curando Se o aumento aqui ele cura mais rápido ainda Caramba, que doideira É verdade Se você acompanhou os primeiros 50 minutos que foi postar aqui no canal Você viu que a gente tentou jogar o galã do Slurp no quadriciclo Na hora que a gente foi andar ele explodiu Essa parada ainda tá acontecendo Só que deve saber se um carro Ok, ele ficou em cima E agora a gente consegue andar e se o cara ao mesmo tempo Com o galão do Slurp em cima do nosso carro em movimento Finalmente o cara ajeitou isso É verdade A gente vai dar uma olhada agora Se as teias do Spider-Man conseguem puxar itens 3, 2, 1 e... Beleza Disse eu ainda não sabia Fiquei sabendo agora É verdade Agora é possível atirar de trás da parede E aí, tá preparado? Sim Ok, eu mirei Eu tô tendo a visão completa dele Em 3, 2, 1 e... Atirei Tá pegando dano em ti E você tá conseguindo me ver? Então, é verdade Tiroleza versus box de aço É verdade que a tiroleza distraiu uma box de aço Em 3, 2, 1 e... Destruiu como se fosse uma box de papel É, e sim, é verdade E aí, será que no Fortnite capítulo 3 ainda é possível você se afogar? Cara, pra fazer isso é simples Basta jogar um conezinho aqui Vira aqui Entro pra baixo do cone dessa forma E até então eu tô simplesmente submerso É... Tá dando dano Bastante por ser algo Aparentemente tá dando 5 de dano É, e realmente podemos sim confirmar Que a gente ainda morre afogado no Fortnite Agora a gente vai dar uma olhada pra ver se a gente consegue curar duas pessoas ao mesmo tempo Usando a névoa de cura Bora, rapaziada Me digam aí se vocês estão se curando Os dois? Tá curando Tá curando Tá curando Os dois? Os dois Ok, então mais um mito confirmado Dá sim Nesse exato momento a gente vai conferir se é possível matar duas pessoas Pra apenas de shotgun Girou Atirou O que que aconteceu aqui agora foi instantâneo os dois, velho Vocês sentiram algum delay ou foi os dois ao mesmo tempo? Tempo Achei no mesmo tempo, mesmo tempo Ô, louco Dá certo Confirmado Eu já tô aqui com a minha galinha em mãos E agora a gente vai conferir se a galinha junto com as teias do Homem-Aranha Te fazem ter um boost a mais Ou seja, pular mais alto Pra isso basta a gente ter uma galinha e pular em cima da teia pra conferir isso agora Uou Se liga na altura que a gente tá Mano, eu não paro mais de subir Que absurdo Eu consegui de uma cidade até outra apenas utilizando uma galinha e uma teia Ok, confirmado A gente pode usar o item desentupidor no Jump Pad Vamos ver o que acontece Entupidor em mãos, lancei Ele quica, gruda e depois Bum Pode Poder usar a gente pode, mas é inútil Vamos ver se o arpão ajuda a gente a não morrer de queda Dependendo de você, João Eu vou pular, você vai ter que me acertar no ar Meu Deus Em 3, 2, 1 e... Fui Uou Ok, ele me deu um pouquinho de dano Mas eu tô vivo Bora conferir aqui agora se o quadriciclo pode quebrar essa árvore gigantesca Em 3, 2, 1 e... Brum Que árvore foi ao chão, meus amigos O quadriciclo quebra a árvore gigantesca Vamos ver agora se um raio cai numa construção, ela pega fogo ou não Eita Tá vindo aqui mesmo E agora... Oh, meu Deus Tá tudo em chamas Confirmado, o raio faz pegar fogo na construção Ai, mais um raio aqui Cai fora Essas novas tochas do Fortnite realmente dão dano? Vamos testar isso agora É... Ai, ai, ai Ela realmente queima Recentemente chegou pizza no Fortnite A gente já sabe aqui, por exemplo, que os lobos adoram uma carninha Mas agora quando se fala de uma bela fatia de pizza, vamos ver se eles comem E ai, lobinhos, vai uma pizza É... Aparentemente não, eles cagaram pra minha pizza Sai, devolve então Não quer devolve Malditos É fácil O item de entupidor rebate no boneco de neve Pois se ele não gruda aí... Uxi Vou longeão, se liga De novo Mano, ele rebate muito longe no boneco de neve Olha onde é que ele foi parar Ok Ele rebate Por que será que uma pizza Tancaria um dano de queda? É isso que a gente vai ver agora Em 3, 2, 1 e... Estamos... É o mundo Ok A gente não tomou um dano de queda também A gente vai conferir agora Se o Revitali Suco cura mais de 100 de vida Eu já tô aqui com 60 Bebi o Revitali Suco Vamos esperar ele curar um pouquinho Tomei mais um dano de queda Tá curando ainda Tá curando ainda que nem adoidado Ok Vamos ver mais uma vez Ele continua curando O que que tá acontecendo? Meu Deus Olha isso, sim Confirmado Ele cura mais de 100 de vida Vamos ver agora se a gente consegue pescar de uma grande altura Aparentemente a minha vara até essa altura que eu estou chegou Agora é só esperar cair alguma coisa na isca E puxar Ok Nessa altura que veio Agora eu vou tá subindo no limite máximo do Fortnite Que no caso seriam 60 box pra cima Cheguei no limite Vamos ver se a nossa vara chega até lá embaixo E aí Não para mais de descer O que? Ufa Foi só um susto Não, ela não chega até lá embaixo Alguns dias atrás aconteceu um mito em que surgiu um bug Que se você usasse a teia e ao mesmo tempo entrasse dentro de uma fenda Você simplesmente morreu Agora a gente vai ver se isso ainda está rolando E aí Eita Aparentemente os caras corrigiram o bug Não, agora você não morre mais Vamos ver se a gente consegue lançar o amigo pelas costas na fenda E no ar soltar ele 3, 2, 1 E entrei na fenda Ele tá junto comigo Agora eu vou te soltar 3, 2, 1 E soltei Meu Deus Caraca E ainda não morre de queda Mano, que doideira, véi Beleza, isso é verdade Vamos lá Será que é possível a gente curar um lobo com sprayzinho? Já tem um pouquinho de dano nele E agora é só a gente jogar o sprayzinho no lobo Lobinho Lobinho Tirar o mau hálito Aparentemente não, né? Ó, mais um pouquinho Sai daqui seu cachorro É, o lobo simplesmente não cura É Será que deslizar enquanto você abre a porta te garante vantagem? Aqui vocês conseguem ver duas telas de eu mirando pra cabeça do cara antes dele abrir a porta E na hora que ele abre a porta, pá Então sim, esse mito é verdade e te traz realmente vantagem Vale a pena, viu? Começa a abrir as portas deslizando e você vai se dar bem Agora a gente vai ver se o novo item galão de cura em pé de queda Joga o galão de cura aqui Vamos editar aqui Estamos caindo e... Não tomei um dano de queda Tá, sim E aí, será que pescar de porta fechada funciona? É o que iremos ver Lancei a vara Então ele é Fechei a porta Esperar o sinal e... Incrivelmente a nossa água viva passou dentre as portas Ó aqui E bora ver se a gente consegue usar tirolesa Batido Opa, estou indo Ok, confirmado Podemos sim Agora me revivei, bro O louco Mais um mito aí que eu não sabia Esse foi bônus Nesse certo momento a gente vai estar vendo se é possível matar alguém no ar Usando a teia do Homem-Aranha Eu tô rodando aqui Eu vou mirar aqui Tá, tá, tá E deu ruim, meus amigos Sim É verdade A gente vai ver aqui também se o sinalizador acende o fogueiro em 3, 2, 1 e... Eu me dei certinho e ele também não acendeu a fogueira É mentira Será que a gente pode matar o nosso próprio amigo usando o quadriciclo? Vamos ver isso agora Tá preparado? Fui E aí? Uou Caraca, eu realmente não sabia que isso era possível Dá certo Agora a gente vai ver se o tiro de Rocket rebate na teia do Homem-Aranha 3, 2, 1 e... Uou Meu Deus Ao infinito e além Olha isso Caraca Você vai muito longe Muito longe, né? Ixi, foi pro espaço mesmo É, confirmado Pode usar o Jump Pad com boneco de neve Vamos ver isso agora em 3, 2, 1 e... Você pode sim e ainda consegue abrir o Glider Olha que bacana A gente sabe que com apenas um clique O nosso spray cura bem pouquinho da nossa vida Mas se a gente segurar Ele cura muito mais rápido Olha isso Mais um mito confirmado É isso aí Por que será que uma pizza Tancaria o dano de queda? É isso que a gente vai ver agora em 3, 2, 1 e... Estamos caindo Ok A gente não tomou um dano de queda também Será que é possível entrar dentro da fenda junto com o tubarão? Nós vai ver isso em 3, 2, 1 e... É... O tubarão ele voltou pra água É, não é possível Bora ver se o boneco de neve derrete no fogo ou não E aí... Nem aqui em cima? Tá, eu tô pegando fogo mas o boneco de neve não derrete Ou seja... Sim, é falso Árvore tem a embote e sempre cai Não importa onde o adversário esteja em cima dele É o que vocês vão ver agora Tá preparado, João? Lá vai lenha! Não, ela não tem a embote Tem como a gente usar o jumppad depois de destruir ele? Cara, pra ser sincero é bem simples Passa você, obviamente, já tá com o jumppad Selecionar aqui pra editar E na hora que você pular Deseditar E aí sim Você quebra o jumppad E usa ele ao mesmo tempo Doideira, né? Se liga, vamos ver se a gente consegue abrir Ou baú ou drop Caído no chão Ok Se a gente conseguiu agora abrir baú Provavelmente drop deve dar certo também Ou seja Mais um mito confirmado Tem uma tempestade bem aqui em cima da gente A gente sabe que se o raio cai em cima da gente A gente fica mais rápido Ou seja, caiu aqui Agora eu vou estar usando a pimenta Pra ver se dobra a nossa velocidade Ahn É falso É possível se curar com a máquina de cura Enquanto tá caído? Vem, chegou aqui Vamos se curar Tô louco Tá? Beleza, deu certo É possível se curar então Quando você tá batido A gente já sabe que o Fundação É um dos boss com mais vida do jogo Agora a gente vai ver Se a gente consegue matar ele Instantaneamente com o Nando de Queda Pra isso Basta a gente usar o arpão em cima dele Não, não, não Não é possível Eu sou acéfalo demais, véi Será que é verdade que os vagalumes acendem as fogueiras? Isso é o que iremos ver em 3, 2, 1 e... Joguei Aparentemente é mentira É verdade que agora a gente consegue se curar Enquanto desliza e usa o spray Vamos ver isso agora Ok É verdade Aí agora a gente tem um mito bônus Mito 51 Apoio o código TuneCat na loja É muito simples Apenas para o encarador Escrever TuneCat Clica em aceitar Já verifica aí também Se você é inscrito no canal Um beijão dos minhas testes Tamo junto E até a próxima E até a próxima TuneCat na loja E até a próxima TuneCat na loja